Porque no fim disso tudo, você acaba também encontrando a comunidade evangélica, não é isto? E como é que foi essa viagem que vem do noviciato, que passa pelo Clodovizzi, pelo Leonardo Boff, pelo Chico Mendes, se engaja de maneira coerente, sincero, e a prova disso é a sua vida hoje. Prova de que não houve nenhuma interrupção no processo de engajamento. Pode ter havido mudanças e adaptação na compreensão do problema, mas o eixo é o mesmo, a essência é a mesma. A raiz é a mesma. E aí, de repente, essa raiz também toca numa outra variante, que do nosso ponto de vista histórico, é uma variante meio alienada, diferentemente do engajamento da teologia da libertação à época, com os seringueiros, com isto e aquilo. De repente, o movimento evangélico era um movimento muito mais de... Os engajados no máximo moravam pelo assunto, mas meter a mão na massa, não. E a grande maioria que metia a mão na massa era julgada também como comunista, esquerdista, pouco espiritual, porque estava ativamente comprometido com coisas tão concretas. Como é que houve essa chegada da experiência existencial que você identifica com o movimento evangélico? É, eu... Enfim, a minha conversão se deu em 97, já aos 37 anos, né? E até aí teve uma longa história, uma trajetória de... Enfim, passando pelo movimento estudantil, pelo envolvimento no processo de criação, fundação do PT, da Central Única dos Trabalhadores. Enfim, o assassinato do Chico Mendes, uma militância de esquerda muito aguerrida, até dentro de um partido com destino dentro do PT, que foi o PRC, o Partido Revolucionário Comunista. Enfim, tem toda uma trajetória. E eu acho que a gente é que compartimenta as coisas. É claro. Mas Deus, ele tem um processo, né? Ele tem um processo. E esse trânsito, como o senhor disse, a gente não vê naquele momento, que a gente só vê parte, né? Mas ele já tem, enfim, a condução do processo. E quando eu cheguei aqui em Brasília, em 95, no Senado, eu vim nesse período muito doente ainda. Eu tinha vivido uma experiência de... Eu vivi várias experiências muito difíceis de saúde, né? E uma delas foi em 91, quando eu já era deputada estadual. Que, mais uma vez, eu fiquei muito doente. Aí fiquei um ano e oito meses em São Paulo fazendo tratamento. Eu era deputada, fiquei um ano e oito meses afastada do mandato. Quando eu voltei para Rio Branco, porque já nem conseguia mais melhorar minhas condições físicas, e também já não tinha mais recursos para continuar fazendo tratamento. Aí eu retornei, reassumi o mandato de forma muito precária. E o que estava sendo traçado era que eu deveria sair candidata a deputada federal. Porque a essas alturas, eu já tinha sido vereadora, já era deputada, o Jorge já era prefeito de Rio Branco, pelo PT. Então já havia uma base social razoavelmente organizada que dava para ser eleita, talvez, deputada federal. Mas eu não tinha saúde e não tinha dinheiro. E ainda dentro da nossa coligação tinham vários candidatos. Então eu fiz um raciocínio. Sem dinheiro, sem saúde, ainda tendo que concorrer internamente com os meus colegas, melhor é sair para o Senado, porque ninguém queria ser candidato ao Senado pelo PT, porque não ganhava mesmo. Melhor é perder para cima, se for o caso. É, e aí eu dou a minha última contribuição na política, estou mesmo muito doente. E é uma forma também de sair da política de uma forma digna, enfim, e tal. Aí saí para o Senado, comecei em último lugar com 3% e terminei, acho que, com 65% em primeiro lugar. Que beleza. E cheguei aqui em Brasília, ainda com muita dificuldade de saúde. Quando foi em 97, eu fui para os Estados Unidos, busquei tudo o que eu pude aqui, com os recursos que eu passei a ter aqui, pelo plano de saúde que os senadores têm, né? Porque antes eu não tinha essa condição. Então, e não conseguiria melhorar o meu estado de saúde, que era um processo progressivo, em função da contaminação por metais pesados. Que dava no exame como se fosse mercúrio, mas, na verdade, a suspeita dos médicos é que é o antimônio, que foi o remédio que eu tomei quando criança para curar essa leuchimaniose, que é essa marquinha que eu tenho na ponta do nariz, né? E esse processo... Deixou um resíduo no seu organismo. É, um resíduo que foi se agravando, né? Intoxicante. Isso. E aí eu fui para o Massachusetts, General Hospital, em Boston. Fiquei quase um mês, mas ninguém pôde me ajudar. E o doutor Eduardo Gomes é que me colocou em contato com o pastor André, num momento muito difícil, quando eu havia voltado dos Estados Unidos, não tinha melhorado ainda, ainda, e ele falou que conhecia um pastor, gostaria que eu tivesse contato com ele. E foi assim que eu o conheci, e foi assim que começou o processo de conversão. Amém. Que beleza. É. Amém. E foi interessante, até porque o Dom Moacir, nós somos muito amigos, eu tenho um carinho muito especial por ele, e acho que ele, por mim, é uma pessoa que me ajudou em vários sentidos. e ele até tem um certo estranhamento, ele diz, né? Poxa, se você fosse de uma igreja histórica, que tem uma tradição mais progressista, mas as igrejas pentecostais, elas não têm essa tradição de militância, enfim, de engajamento. Mas, como Jesus disse, né? Ninguém determina essas coisas. É, e aonde precisa é que você deve estar. Não, e depois, esse tipo de coisa é igual namoro, né? Ou a gente se sente bem, tem afinidade, ou não tem. E as dimensões que tocam a gente não estão disponíveis aos sentidos de terceiros. É verdade. Às vezes, um terceiro diz, poxa, fulano podia ter uma namorada diferente, ou podia casar com uma mulher, e parece mais com ele, essa aqui com quem ele está casado, nem parece tanto com ele. São essas conversas que a gente ouve todo dia. Mas os borogodós relacionais, só Deus entende, e nós mesmos quando conseguimos, de modo que é algo que, para mim, está para além da alçada das lógicas sociológicas, políticas e psicológicas, tanto quanto está para além das mesmas alçadas com quem e a quem que a gente se afeiçoa. São processos de afeiçoamento. É, e quando eu, no meu processo de conversão, né, eu tive contato com pessoas de várias igrejas, né? Inclusive da Igreja Batista, da Batista Central, duas amigas minhas, que ficavam ali comigo, e me acompanhavam muito, o pastor Eliana e outros, e só que chegou um momento que, ela olhou assim para mim e falou, senadora, a senhora tem cara de assembleia, jeito de assembleia, vá logo para a assembleia, que a senhora quer ir para a assembleia. Vem e vê TV, o canal é você. Vem e vê TV, o canal é você. E aí, O que é isso?